adicionando outra lá olá pessoal tudo bem com vocês chegando aqui no canal desbravando o sertão com mais um vídeo de chuva pelo nordeste especialmente no ceará então o lixo eita menino são 17 horas e 10 minutos aqui são 5 e 10 e lá vem água vendo gente conversando agora viu pelo jeito vai ser um temporal muita chuva é começou agora apudi rio grande do norte valeu um abraço e aí e aí e aí e aí e aí Está aumentando Pode só fechar o tempo Se inscreva no canal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chuva, chuva abençoada, ô glória. 4 de março de 2023. Hidrolândia, Ceará. Que benção. Chagas Martins para o canal Desbravando o Sertão. Bora, meu amigo Lucas. Cuida. Casca chegou. Cuida. Um abraço a todos. Que Deus abençoe esse Brasil. Ceará, Hidrolândia. Que Deus nos abençoe. Muita chuva, muita chuva. Que benção. Ô glória. Tchau. 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 Boa noite. 1h32, ó, essa madrugada de sexta para sábado, ó, e a água, acho que vai ser a noite toda, viu? O que você acha que não tem que fazer? Obrigada.